Na região, a Prefeitura de Manhú Mirim, por meio da Secretaria de Obras, realizou a colocação de barreira de proteção e sinalização nas proximidades da Olan, às margens da MG111, sentido a cidade de Alto Jequitibá. No local, houve deslizamento de terra. Os condutores devem ter total atenção, porque o trânsito está fluindo somente em meia pista. Na MG111, MG111, entre Manhú Mirim e a cidade de Alto Jequitibá. Na MG111, a gente corrigiu aí para você, o Vitor Gleis corrigiu aí para você.